Estamos de volta com o nosso Vida Melhor e olha, para tudo que você está fazendo porque hoje eu tenho um convidado incrível e a gente vai falar de saúde. Mas a gente vai falar de saúde com quem entende muito de nutrologia, de metabologia, de emagrecimento e gente, eu aprendo demais com ele, quem acompanha também, a gente ama, você pode participar do programa o tempo todo através do nosso WhatsApp que é o 011 9 50 45 18 40. O nosso assunto principal hoje é o chá, porque tem chá para tudo quanto é coisa, né? Então tem chá para uma doença, tem chá para uma prevenção, tem chá para emagrecer, tem chá para acelerar o metabolismo, tem chá para dormir bem. Segundo o nosso convidado, existem nove chás que superam as expectativas e que realmente surpreendem com benefícios para a nossa saúde. Então ele vai contar tudo para a gente. Ele veio direto do Ceará para participar do programa. Está aqui conosco o doutor Dayan Siebra, médico ortomolecular, cirurgião vascular, um dos primeiros master coaches do Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estou doida para aprender contigo. Minhas amigas de plantão, atenção todas elas. Karina, Marília, Anny, Ângelas, elas ficam doidas querendo tudo que é coisa boa para a saúde, principalmente para emagrecer, né? Isso é muito bom, né? Parece que toda mulher tem que perder pelo menos 3 quilos. É, existe muito mito, muita coisa, mas toda mulher quer ficar mais magra do que o que realmente é. Na verdade, existem os perfis de mulheres. Existe mulher que é mais estilo Gretchen, mais estilo paniquete e essa não vai ficar uma Barbie. Existe a mulher Barbie, que é a mulher Barbie. O problema é você querer ser um modelo diferente do que você é. Então é muito importante você ter essa noção. E isso vai variar muito da alimentação, dos hormônios, variar com a tua atividade física e saber realmente onde é que você quer chegar. Porque a gente queria ser Barbie, a gente queria, né? Que é linda. Eu, por exemplo, sou a Suzy. Lembram da Suzy? Não tem jeito. A Suzy é a Suzy. Você lembra? Você não é dessa época. Sou, sim. A Suzy, ela é mais baixinha e mais rechuchudinha que a Barbie, né? A Suzy é mais brasileira, né, Cláudia? A Suzy é mais brasileira. É, mas a Barbie é aquela coisa elegante, né? Mas aí só se não assiste de novo. E a gente tem mais é que se amar, né? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Eu queria, se você me permitir, mandar um abraço aqui para o pessoal lá do Crato, do sofá da Dona Aliette, que sempre se juntam para assistir o seu programa. Sério? Eles fazem uma macarronada, que não é sob minha orientação, essa macarronada, mas fazem lá e estão todos assistindo. Um abraço para todos vocês. Mas, doutor, de vez em quando não pode uma macarronada? Eu vou dizer o que é que eu faço, né? Então, particularmente, eu criei um método para cuidar da minha vida, da qualidade da minha vida e dos meus pacientes. Então, eu criei uma coisa chamada Dia do Lixo. Então, desde que eu criei esse Dia do Lixo, eu e os meus pacientes, nós conseguimos manter uma alimentação saudável durante não só três meses, seis meses, mas a vida inteira. E todo domingo, por exemplo, eu enfio o pé na jaca. E as pessoas, ah, não, então o que é que eu faço? No domingo, eu faço duas refeições. Uma próximo do almoço, é um café-almoço para lascar mesmo, para detonar. E outra também perto do jantar. Então, é um lanche-jantar. Duas vezes por dia no domingo, isso me deixa bem satisfeito e enjoado de comida nojenta, que eu digo assim, durante a semana inteira. E aí, durante a semana, é só coisa saudável, chá, fruta, legumes e proteínas saudáveis. Dá para tocar a vida assim, né? O problema maior que eu acho que todas nós temos é a tal da vida social, né? É uma festinha de aniversário, é a reuniãozinha da família, as amigas que convidam para o bolinho, isso aí complica às vezes. É, mas tem estratégia para isso, Cláudia. As estratégias são as seguintes. Primeira coisa, tem um trabalho científico mostrando, pesquisadores, chamado Foller e Christex, que eles mostram que obesidade é contagioso em 16%. Ou seja, você conviver com alguém obeso, deixa você mais 16 vezes mais propenso a ficar obeso. Aí você diz, Daiana, você agora vai se distanciar de seus amigos gordinhos? Não, não é isso. Você vai começar a gerenciar essa rede social. Então, se você convive com um marido obeso, a tua chance de ficar obesa também é de 16%. Então, se você tem aqueles amigos que sempre chamam você para sair, para tomar um show, pedir de quarta, quinta, sexta, isso não é normal. Isso é comum, mas é normal. E a outra coisa, além dessa questão da rede social, é você começar a se disciplinar e não procurar fazer exercício apenas porque acha bom, mas e porque tem que ir. Disciplina, né? Igual a gente escova a dente, toma banho. Isso. E você falou em festinha, é muito interessante. Eu tenho um hábito que eu criei nesse meu método, o método que nós criamos, chama-se DS Life. Então, toda a vida que as pessoas vão a uma festinha, existe um costume, que eu costumo chamar de costume de pobre, que é assim, a festa é à noite, então vamos ficar assim com o meu dia todo para morrer de comer na festa. Salgado, comer porcaria, que é assim. Agora, o costume de uma pessoa saudável é você jantar em casa e depois ir para o aniversário, ir para a festa. Você janta, vai satisfeito, então quando a bandeja de fritura passar, você não quer, está cheio. Então, tem que andar com esse produto. Você consegue escolher bem, né? Sim, andar com fruta na bolsa, andar com barra de proteína na bolsa, com alimentos. Deu meio-dia, é a hora do almoço. Você está trabalhando, ok, tira a barra de proteína e come, para não chegar em casa e detonar com um prato de trabalhador de roça. Esse é que é o problema. Perfeito. Bom, mas vamos falar de chá, né? Vamos falar de chá. Porque a gente está aqui para falar de chá. Você disse para a gente que existem nove chás que de fato surpreendem. Vamos ali para a bancada? Vem cá comigo. Ele colocou aqui nessa bancada alguns ingredientes que fazem parte dessa história toda, desses chás surpreendentes, né? Então, aqui, olha, a gente tem o gengibre, o hortelã, o hibisco, o boldo, anis. Anis estrelado. Machá, aça-peixe. Isso. Olha só, a primeira coisa que eu fico muito feliz de estar podendo aqui hoje, em rede nacional, falar sobre isso. Porque isso na medicina é tido como folclore. É tido como mito. Então, eu, inclusive, quando me formei, quando chegava algum paciente para falar para mim, doutor, eu estou tomando chá de boldo. A gente ridicularizava. Ah, isso é... E nem olhava, nem escutava o paciente. Porque isso aqui é besteira, não serve para nada. Então, a nossa medicina precisa mudar. Precisa deixar, dar tanto remédio que é veneno. Homeoprazol é veneno e eu sei que muitas pessoas de indústria farmacêutica podem ficar chateadas comigo, eu não estou nem aí. Homeoprazol é veneno, anticoncepcional é veneno. E tem muito veneno por aí. Sim, vastatina para colesterol é veneno. E isso aqui salva vidas. Agora, eu não uso nunca essas outras drogas? Às vezes uso. Não sou também radical, mas isso aqui tem efeito terapêutico. Então, isso aqui é importante ser usado e tem que ter até cuidado para não usar demais. Porque tem gente que morre com excesso de chá. É mesmo? É, porque você começa... Você toma um chá como esse. Machá. Machá. Ou macha, como muitas vezes chamam. Isso aqui é um chá que ele é muito mais poderoso do que o chá verde, que é muito conhecido. O chá verde é um chá detox, é um chá que emagrece, que melhora a diurese. Só que isso aqui, se você tomar todo dia para secar muito, mais rápido, você pode ter uma queda de pressão, desmaiar e ter quase um traumatismo de cabeça, um traumatismo de fêmeos, uma pessoa mais idosa. Você pode desmaiar e ter complicações sérias. Hipotensão e até AVC. Então, tem que ter muito cuidado. Porém, isso aqui, esse chá de machá, para você emagrecer, fazer detox, para você evitar câncer de intestino e de mama. Então, o chá verde e essas plantas medicinais são muito boas para evitar câncer, porque são antioxidantes. Agora, como é que a gente usaria esse machá? A maior parte desses chás, você vai pegar duas colheres de sopa. A maior parte deles, duas colheres de sopa. E vai deixar aqui, numa caneca, digamos assim. Existe uma caneca apropriada para isso. E você vai ferver a água separado. Coloca depois a água junto dessa caneca, dessas duas colheres. E esse chá, você pode tomar durante o dia inteiro. Você tem o dia inteiro para tomar esse chá. Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa, para quanto de água? Para um litro de água. Para um litro de água, tá. Aí toma o dia inteiro. Toma o dia inteiro. As pessoas têm, às vezes, ansiedade, querer tomar tudo de uma vez só. E outra coisa, tomar chá o dia inteiro sem tomar água. A água é o nosso... Quem toma chá precisa tomar muita água. Ah, olha aí. Bom, porque tem gente que já troca a água pelo chá. Não, não é para trocar. Não, não. A água é uma coisa, chá é outra. Você tem que adquirir o hábito de ir ao banheiro constantemente. Se sua urina não estiver transparente, você está desidratado. Tem uma coisa interessante que as pessoas ficam querendo contar a quantidade de água por dia. Meus amigos, minha amiga que está em casa, se você sentiu sede, você já está desidratado. E as pessoas não sabem porque é que chegam no trabalho, ao meio-dia, estão cansadas. E o raciocínio não funciona mais e atribui sempre a falta de comida. E, às vezes, é desidratação. É, você sabe que isso a gente repara muito quando vai para um país mais seco, né? Eu sempre que vó a Israel, aprendi isso com os guias e hoje eu falo para os meus amigos quando me acompanham, que eu vejo assim, está tristinha. Eu falo, estou olhando a caidinha, eu falo, toma uma aguinha. Aí toma água, nossa, dá uma revigorada. É impressionante. Isso acontece em qualquer lugar, acontece em São Paulo, acontece no Crato, acontece no Sul, tem que tomar água. Isso. E é interessante, Cláudia, que as pessoas têm enxaqueca. Enxaqueca é uma das doenças mais frequentes da população. Principalmente mulher tem muita enxaqueca, tem relação com hormônio, mas tem muita relação com desidratação e com estresse. Porém, as pessoas tomam um comprimidinho de analgésico para enxaqueca. Ah, me dá tal remédio. Então, às vezes o efeito não é nem um remédio, é o copo d'água que ela toma para tomar o remédio. Então, se você está com enxaqueca em casa, eu te faço um desafio. Pega a água e toma dois copos d'água com limão. Dois copos d'água com limão, espreme. Olha um limão maravilhoso como esse, espreme metade de um limão desse em um copo d'água e toma. Toda outra cabeça vai passar dentro de 10 minutos. Jair, muito bom. Muito bom. Vamos continuar. Então, o matcha, ele serve para dar uma secada. Uma secada, serve para dar uma secada, serve para detox, serve para evitar câncer de mama, para dar energia, você ficar elétrico, ficar... E eu posso tomar até um litro de matcha por dia? Até um litro por dia, pode sim. Aqui a gente tem aça-peixe. Para que serve esse chá? Aça-peixe. Esse aqui é o chá daquela pessoa que está com catarro no peito. Então, a pessoa está congestionada, aquela tosse que já faz aquela gripe mal curada. Então, o chá de aça-peixe é muito bom para isso, porque ele vai descongestionar nariz, garganta, pulmão e vai evitar de você ficar com aquela tosse que pode, inclusive, ser reinfectado e ter uma nova pneumonia. Às vezes é uma gripe que vira pneumonia. Então, chazinho desse aqui... Olha que legal isso. Mas o que é que a medicina convencional faz? Dá decadron, dá corticoide, dá coisas que vão te envenenar, vão complicar as tuas relações com os hormônios. Quanto de aça-peixe para quem hoje está gripado? Tem um monte de gente aí assistindo. Duas colheres de sopa da mesma forma. Mesmo a... Pode tomar um litro de aça-peixe. Um litro de aça-peixe. Não esqueça de tomar água. Quando a gente está doente, também congestionado, a gente tem que hidratar muito mais ainda o corpo, né? Se tiver febre, então, nem se fala. Isso. O nosso corpo, Cláudia, ele tem em torno de 70% de água. 70% a 75% de água. Você quer melhorar seu corpo, então você precisa dar água para o corpo. Joia. Vamos continuar. Aqui a gente tem anis estrelado. Anis estrelado. É lindo isso, olha. É uma florzinha maravilhosa, né? Então, esse chá aqui, ele é muito importante também. Termogênico. Termogênico. Então, esse aqui, para quem quer perder calorias, também é muito bom. Tem vários aqui que servem para perder calorias. Cheiroso também, né? Cheiroso mesmo. Cheiroso. Agora, muito bom também isso aqui, para se colocar em água saborizada. Você pega a água. O que eu aconselho sempre para você que quer perder água, aquelas mulheres que retém líquido, pega uma água durante o dia inteiro, um squeeze, e coloca dentro da água limão, uma raspinha, uma lasquinha de gengibre dessa aqui. E bota anis estrelado. Você vai beber água o dia inteiro, você vai ficar super energizado, urinando muito, e vai secar aquela barriguinha. Se às vezes tem uma barriguinha que não é gordura, é água, por isso que não aparecem os gominhos. Então, isso aqui, termogênico, emagrecedor, melhora a energia, aumenta o metabolismo. Joia. Ai, gente, já queria ir logo fazer minha água agora. Já está dando um vaniquito aqui, quero beber essa água. Com anis estrelado, gengibre e limão. Olha que ideia. Agora, aqui a gente tem hibisco. Eu acho esse chá lindo, lindo, é um dos melhores, esse aqui é o meu favorito. E esse aqui é o queridinho das mulheres, porque esse é o campeão do emagrecimento. Além de ser lindo, você oferecer um chá de hibisco para uma visita, a gente tem que acabar com essa mania, gente, de oferecer café. Café é veneno. Café é veneno? É veneno. Infelizmente, 90% das pessoas vão discordar de mim, vão achar ruim, porque o brasileiro tem um hábito de tomar café. Café já está marcado assim na nossa mente, que é que ele acorda a gente. Não acorda? Acorda, mas o problema do café é que ele vicia muito. E ele deixa nosso corpo mais ácido. E quanto mais ácido, mais propenso o terreno, nosso território, para câncer, diabetes, todos os problemas, você quer mudar a sua saúde, melhora o seu território. É igual você pegar um peixe saudável e jogar numa água suja. Então, não adianta pegar o peixe, tirar, lavar e botar na mesma água. Então, trocar o café pelo chá. Café pelo chá. Você pode tomar um cafezinho, no máximo, uma vez por dia de manhã, ou no domingo, mas não todo o tempo. Legal. Então, esse chá de hibisco é o chá do emagrecimento. Emagrece mesmo? Emagrece. Se eu fizer, por exemplo, a minha dieta normal de todos os dias, mas colocar nesta dieta que não tinha o chá de hibisco, eu já vou sentir uma alteração? Vai sentir alteração. Não só nisso, mas na retenção de líquido. Cláudia, eu vou te dizer uma coisa. Eu, muitas vezes, eu fico preocupado com a minha barriga, que está tão seca, que eu sinto, eu tenho que furar várias vezes. Ai, que danado. Nojento, que metido, né? Agora eu fiquei arrasada. Você está muito bem, deixa a história. Então, o chá de hibisco é bom para retenção de líquido também. Mulheres que... Eu falo muito de mulher porque mulher tem a questão hormonal. Não que os homens não tenham, mas os homens, muitas vezes, não se preocupam. Tem homem que se preocupa, sim, e eu quero falar para ele também, que está em casa, né? Legal. Então, o chá de hibisco é um emagrecidor e na retenção de líquido. Mesma coisa, duas colheres, faz um litro de água e pronto, vai tomando o dia inteiro. Aí, se eu tiver que escolher entre tomar o chá de hibisco e tomar essa água com limão e anis... Você pode fazer as duas coisas, o chá de hibisco e a água com limão, é todo o tempo, o dia todo. Ah, essa água com limão, eu vou considerar que é água pura? É água pura, você não vai tomar mais água sem limão na sua vida. Quanto de limão eu coloco para um litro de água? É, em média, uma banda de um limão para um litro de água. Ah, então é um pouquinho só. É só um pouquinho. Tá. Quem usa isso aqui, dificilmente tem gastrite, esofagite. Por quê? Porque o nosso estômago precisa de ácido. E o que é que as pessoas fazem? Tomam o meprazol que corta o ácido. É o contrário. Então, o limão tem ácido. Porém, quando ele entra no nosso corpo, ele se transforma em alcalino. E nosso corpo fica básico. Perfeito. Maravilhoso, o limão o dia todo. Bom, eu estou aqui encantada, gente, com tudo. Hortelã. Hortelã. Além de ser ótimo para a gente temperar o nosso quibe. Isso, isso. Hortelã, ele é muito importante. Pode comer quibe? Eu não aconselho, não. Porque é frito, não. Não, é quibe cru, que eu estou falando. Pode, mas a massa do quibe tem muito carboidrato, não sei. Eu não comeria quibe, não. Tem muito carboidrato? É, eu não comeria quibe. Por causa da farinha do quibe, né? Eu evitaria isso. É mesmo? Dá para viver sem quibe. Mas você faz no seu dia da porcaria, no seu dia do lixo. Tá bom, tá bom. Ah, adoro uma comida em árabe, meu pai do céu. O hortelã, ele é muito bom, e a nossa mãe fazia muito na infância, ele é bom para descongestionar em relação à gripe, em relação ao resfriado, mas o melhor mesmo é para o sistema gastrointestinal. Tá. Esofagite, gastrite, empaixamento, má digestão é... Chá de hortelã. Chá de hortelã. E gengibre? O gengibre... É para botar na água. É para botar na água. Termogênico total. Você pode até mastigar. Tem gente que gosta. Eu adoro. O gengibre é ótimo para quem tem mau hálito, bafo de onça, para quem não... Então, o gengibre é ótimo. Anda com o gengibre para dar para os amigos. Olha lá, vai. Quer um gengibrezinho aí? Tem um vídeo completo do nosso canal do YouTube, Cláudia, sobre gengibre. Aliás, o canal do YouTube do Dayan é fantástico. Eu tenho assistido os vídeos e eu estou amando, tá? Vale muito a pena. Bom, é o seguinte, daqui a pouco ele vai fazer um suco, não é isso? Você quer o suco antes ou depois, Priscila? Cadê? Cadê meu celular? Com as perguntas, tá aqui. Ah, então vamos, as perguntas, né? E aí, daqui a pouco a gente faz o suco, porque está todo mundo querendo perguntar e a gente quer ouvir suas respostas. Primeiro, a Cleusa de Franca, ela fala, boa tarde, tem um chá para amenizar o ácido úrico? Cleusa, para ácido úrico, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar da sua vida tomate, miúdos de galinha, pimentão, carne vermelha e bebida alcoólica. Primeira coisa. Segundo, fazer exercício. Não queira chazinho milagroso para isso. Porém, existe uma flor, uma coisa muito boa chamada pata de vaca, que é uma folha também chamada de mororó. É essa aí que você deve usar. Legal. Agora aqui, olha. Boa tarde, sou Nilza de Paulo Afonso, na Bahia. É verdade que o chá de amora ajuda a emagrecer e ainda é bom para os sintomas da menopausa, pressão alta, diabetes e algumas outras coisas? Como é o nome dela? Nilza. Nilza, palmas para você. É verdade, sim. O chá de amora, ele é incrível para quem tem TPM, para quem tem problemas de menopausa, para mulheres que têm cólicas menstruais. É verdade, sim. Ok, vamos lá. Boa tarde, Claudinha. É a Sônia Faione, do Butantan. Pergunte ao doutor sobre um chá que possa ajudar na pele contra melasma e manchas na pele. Tem isso? É. Existem muitos chás. Por exemplo, esse aqui é bom para isso, tá certo? O chá de matcha, porque ele é antioxidante e ele vai melhorar tudo no teu organismo e vai melhorar o melasma. Sabendo que o melasma, você vai precisar também de um cuidado com o dermatologista para fazer laser, fazer peeling, fazer outras coisas em relação a isso. E melhora bastante, a doutora Lígia Cogos falou sobre isso outro dia aqui. Boa tarde, Cláudia. E doutor, eu gostaria de saber se chá de gengibre faz mal para os rins e se sobe a pressão. É a Sandra de Guarulhos. Sandra, para os rins não, mas pode sim subir pressão. Por isso que o chá de gengibre não é muito indicado para quem tem hipertensão, porque ele aumenta o metabolismo. Quando ele aumenta o metabolismo, teu coração acelera um pouquinho mais. Por isso que ele é bom ser tomado antes do treino na academia, né? Tá, a Isa, de Diadema, gostaria de saber se tem um chá para pedra na vesícula. É, pedra na vesícula, existem chás para isso, mas o melhor mesmo é você se hidratar com água com limão. Quanto mais hidratação, mais aquele volume urinário vai ser formado e aquele cálculo pode se deslocar e sair. Às vezes você não vai conseguir, vai ter que quebrar com algum mecanismo, ultrassom, laser, cirurgia. Legal. A Regina, de Campina Grande, ela quer saber, o chá em cápsula emagrece? Qual é a quantidade certa? Ótima pergunta, Regina. Às vezes, usar o chá em cápsula é melhor do que esse. Ah, é? Dependendo, se você não souber a procedência do chá, é melhor comprar em cápsula. Porém, numa farmácia de manipulação, confiável. Aliás, eu até pedi para a produção para a gente fazer uma pauta sobre remédios manipulados, para a gente saber o que é que a gente pode, onde é que a gente desconfia, como é que a gente sabe que está comprando certo. Então, em breve a gente vai ter essa pauta aqui, que é muito importante para ajudar quem está em casa. Aqui, olha. Boa tarde, Cláudia. Que show esse assunto. Desejo saber se o chá é indicado para expelir cálculo renal. Muitos chás são, sim. A erva de Osasco. Márcia, de Curitiba. Existe algum chá para anemia? Sou gastroplastizada e estou com deficiência de ferro. Na verdade, o que você não está precisando muitas vezes não é de chá. Não é isso. Você está precisando de alguns suplementos, como vitaminas do complexo B, como ferro, como outras coisas. Talvez não seja o chá. Mas, em relação ao chá, para isso, eu te aconselho o chá de hibisco. Ah, ele emagrece, mas ele não rouba aquelas nossas vitaminas minerais. E te aconselho também a assistir o nosso vídeo sobre vitaminas do complexo B lá no YouTube. Legal. A Alcinda Franca, ela fala, doutor, fale sobre o chá de moringa. Eu não conheço o chá de moringa. Não tenho experiência com o chá de moringa. Aqui, olha. Olha, Zelair Santana, meu bairro é Paciência, Rio de Janeiro. É verdade que o chá de chapéu de couro acaba com a gordura no fígado e a gordura abdominal? É, existem mitos e verdades. Isso aí é mais ou menos verdade e mais ou menos mito. Pode acabar se você usar e fizer exercício físico. Então, não tem nenhum trabalho comprovando que ele sozinho, sem o exercício físico, vai melhorar. Sem o exercício. Porém, esse chá aqui, de anis estrelado, ele pode te ajudar na gordura do fígado. Como também uma coisa chamada silimarina. Silimarina, você vai procurar saber. Tem cápsula disso, você pode começar a usar. Ah, silimarina é protetor do fígado, não é? Protetor do fígado. É, eu me lembro que uma vez eu estava tomando um remédio que tinha que proteger o fígado e eu tomei isso. Silimarina. A Luciene, de Manhã Sul, Minas Gerais, ela falava, boa tarde, eu ouvi falar que colocar um pedaço de abacaxi e hortelã na água e deixar por 48 horas e beber essa água ajuda a limpar o corpo e emagrece. Será verdade? Eu colocaria que verdade é colocar o hortelã. Tudo que é verde é detox. Tudo que é verde é alcalino. O abacaxi nem tanto, mas o hortelã sim. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, vê se estou certa. Não tem esse milagre, né, gente? Vai beber uma água com o hortelã e vai achar que emagreceu, se sentar em casa, comer bolo, comer açúcar, farinha e não tem jeito, né? Não existe milagre. Não existe milagre. Existem alguns produtos novos que estão usando por aí muitas vezes, como o HCG, por exemplo, que até inclusive fazem emagrecer sem exercício físico. Porém, está ainda em pesquisa, então existe muita coisa ainda relacionada ao Conselho Regional de Medicina, de Endocrinologia, enfim. Mas praticamente tudo precisa de exercício físico. Mas o HCG tem que fazer uma dieta bem restrita, não tem? Uma dieta restrita. E se comer errado, engorda, é verdade? Se comer errado, engorda. Se não, se comer errado, não tem o resultado do HCG. Ah, não tem o resultado, mas não é que vai engordar mais. Não, não tem o resultado. Vamos lá, agora a... Cadê? Cristina, ela gostaria de saber se tem um chá para sinusite. Sinusite, Cristina, nós falamos sobre isso aqui, sobre o aça-peixe, tá certo? O aça-peixe ajuda a desinflamar, mas para sinusite tem duas coisas que você vai resolver. Primeiro, ômega 3. Ômega 3 é muito bom para sinusite. Segundo, resolver problemas emocionais. E ainda tem mais, por exemplo, tirar glúten e leite da sua dieta. É. Gente, eu falo de ômega 3 todo dia aqui. Tem gente que fica até meio assim, olha lá, saco cheio. Já ouvi a Cláudia falar tanto de ômega 3. É que ômega 3 é bom para tudo. Outro dia veio um ginecologista aqui e falou que grávidas têm que tomar ômega 3 para nascer uma criança mais inteligente. O cardiologista vem e diz que tem que tomar ômega 3 porque ajuda na limpeza das nossas artérias. Agora a gente está ouvindo falar que ômega 3 é bom para sinusite. Então, podem acreditar, eu vou continuar falando bastante de ômega 3 aqui para o seu bem. Sinusite, emagrecimento, colesterol e para criança inteligente na gravidez, iodo também. Joia. Olha, aqui a pergunta da Glaucia, lá de Matão. Atenção, Matão. Eu estou indo para Matão em agosto, hein? Dia 11 de agosto eu estou em Matão. Então a pergunta dela é, existe chá para má circulação? Existe, sim. Desses chás aqui, o chá verde, ele tem o que está mais... Eu não coloquei o chá verde aqui, mas tem o Matia. Ele ajuda muito na circulação, porque é detox, porque ele aumenta a velocidade do sangue nos vasos e melhora sim. Agora, para a circulação, nada melhor do que exercício físico, do que AS. As pessoas acham que eu não passo remédio normal, AS também e outras medicações para dilatar os vasos. Porém, para a circulação também, gente, muito bom é comer uva. Tem resveratrol. Uva, de preferência, uva roxa. Como também vinho, tomar vinho. O vinho ontem eu tomei, por exemplo, o vinho chamado, um vinho uruguaio... Agora fugiu o nome da minha... Mas é verdade que o vinho, ele é mais benéfico do que o próprio suco da uva? É, o vinho é mais benéfico, ele tem o álcool que relaxa. E tem todas aquelas substâncias, os taninos, que a uva não tem tanto, porque o vinho passa por um processo de fermentação. Porém, se você quer o resveratrol, que é a substância que está na uva e no vinho, você, para poder conseguir uma quantidade anti-envelhecimento, que no Brasil não se gosta muito desse termo, só no Brasil, que nos Estados Unidos se usa, é melhor você manipular o resveratrol. Manipular e botar embaixo da língua. E eu acho que seria o mais adequado, porque a gente sabe que, infelizmente, o alcoolismo é uma doença e é uma doença progressiva. Pode começar com uma simples brincadeira de prevenção, hábito de relaxamento, mas você pode adoecer. Aliás, eu gravei um recadinho com a Celeste e vou compartilhar com você agora. A gente continua. O Dr. Dayan vai fazer um suco para mim. Ele vai falar desse suco. Só que antes do suco eu tenho mais uma pergunta, porque assim, é geral. Está todo mundo perguntando a mesma coisa. E eu vou representando aqui a Vivian Pazzini, que é lá de São José do Rio Preto. Qual é o melhor e mais indicado chá para emagrecer e desinchar? Hibisco. Hibisco. É o mais indicado para emagrecer e desinchar. Esse é top. Esse é o chá. E a gente vai se acostumando com o gosto? Porque eu já tentei, não gostei. É gostoso. Agora as pessoas usam muito, sem ser da flor. Compra um sachezinho. A flor, ela é gostosa. É? É. Eu vou experimentar hoje. Você que não gosta de tomar sem açúcar, usa um pouquinho de açúcar mascavo, açúcar de coco, vai ser legal. Tentar novamente. Agora vamos lá. Vamos fazer o suco. Que suco que é esse? Me conta. Esse suco é um suco detox. É um suco detox. É um suco também para as pessoas ficarem com bronze mais bonito, quem gosta de se bronzear. E também é um suco protetor solar. E é um suco emagrecedor, parece milagroso, mas é muita coisa mesmo. Então, como eu sei que a gente... Então assim, é um suco detox, espere, não acabou. Ele também é um suco autobronzeador. Calma que não acabou. Ele é protetor solar. Protetor solar, por quê? Lembra disso? Porque ele mistura muita coisa, né? E tem mais, tem mais. E tem mais, e tem mais. E não, para aqui. Mas aqui é muito importante mesmo. É muito bom porque tem tomate que tem uma coisa chamada licopeno e beta-caroteno. E cenoura que tem beta-caroteno. O que é que isso aqui faz? Isso aqui, além de proteger do câncer de próstata e vários outros cânceres, isso dá um pigmento na pele que protege contra os raios UVA. A maioria dos protetores solares protege contra o UVB. Então você está se protegendo do sol de dentro para fora. Então vamos começar o nosso chazinho, né? Então vamos lá, o nosso suco. Então eu não sou... Ele falou que esse suco é especial para mim, vai ser o meu almoço. Suco para você ser o almoço. Mais ou menos. Não pode ser o almoço, não. Pode tirar um pouco da tua saciedade para você comer menos no almoço, certo? Mas tem que almoçar. Tem que almoçar. Então isso, na verdade, não é para ser tomado sempre na hora do almoço. Gelinho, né? Não vale dizer que não gostou do sabor também. E se eu não gostar, eu vou falar ainda? Eu não sou cozinheiro. É um tomate... Quanto tomate tem? Dois? Tem um tomate. Um tomate inteiro. Um tomate partido de preferência orgânico, tá certo? Metade de uma cenoura. Mas isso vai render mais do que um copo de suco? Vai, porque o pessoal aqui do estúdio vai tomar também. Todo mundo vai provar, então tá bom. Então aqui nós pegamos o gengibre. É tudo com a mão, viu, Cláudia? Tá, adoro gengibre. Uma pastilhazinha de gengibre, tá certo? Aqui nós já esprememos dois dedinhos de limão. Isso aqui vai ser a parte alcalina, né? Alcalina do suco. Por sinal, esse limão tá lindo, maravilhoso. São Paulo tem tanto limão lindo, né? Você vai pegar meio maracujá, que é porque tudo isso aqui, o gengibre vai deixar você mais eletrizado, mais energizado. Então o maracujá vai contrabalancear isso aqui, vai dar um efeito mais calmante. O que vai deixar energizado? O gengibre vai deixar mais energizado, não só o gengibre, como também pimenta. Mas vai molho ou pode ser? É melhor a pimenta desde o moço, não é? Não, uma colher, não tem problema não, né? Tem sim. Tem? Não, pode ser a mesma colher? Ah, pode ser, mas eu tô pensando se vai colocar uma colherona inteira? Não, não. Quatro gotinhas, quatro gotas de molho de pimenta. Ah, é molho de pimenta mesmo que usa? É. Pronto, já foi. Só mais um pouquinho. Tá bom, vai caprichar uma pimenta aí. Isso aqui tem uma substância chamada capsaicina, que é termogênica. Se eu não quiser usar o molho da pimenta, eu posso usar um pedacinho da pimenta? Pode sim. E aqui duas folhas de couve, manteiga, né? Ahn. E aqui é desse jeito, não tem um negócio pra colocar. Ahn. Bom, aqui empurra. E hortelã, quatro folhinhas de hortelã, porque vai melhorar a tua digestão também. Gente, que horas que eu vou tomar esse suco? Bom, agora eu vou tomar agora. Perfeita, perfeita hora. Normalmente. Você vai tomar isso aqui quando voltar da academia. Você vai ficar super mega power thunder cat, power ranger. E depois da academia, depois do treino, a gente não tem que comer proteína? Você come a proteína e isso. Os dois? Os dois. Isso aqui é detox. Você pode usar também durante o treino, no finalzinho. E também depois, quem gosta de tomar umas biritas, uma coisa em casa, ou tá de ressaca, isso aqui é muito bom. Quem teve um dia de trabalho muito intenso, pode tomar isso aqui, desde que não... Então vai, bate aí que o nosso tempo tá acabando. Desde que... Não depois das... E deixa eu passar o contato do Dr. Daya, ele tá no dslife.com.br, dslife.com.br. No YouTube, o canal que eu te falei que é maravilhoso é o Dayan Siebra, Dayan Siebra. O Face, Instituto Dayan Siebra, tem tudo quanto é informação, é Dayan com Y. E no Instagram também, Dayan Siebra, tá? Entre em contato, se quiser, pelo telefone 027 30 29 13 17. Inscreve lá no canal. Bora bater o suco? Pode ir. Vai lá. Vai lá. Tá bom. Prontinho. Pronto, agora vamos colocar... Não precisa adoçar. Não precisa coar, porque senão você vai estar perdendo todas as suas fibras, né? E vamos ao suco de couve, tomate, cenoura, gengibre, limão, maracujá e hortelã. Decorei? Decorou. E pimenta. E pimenta, e pimenta, e pimenta, pimenta do Rivaldar. Se tivesse uma música de suspense, né? Tchau, 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 tchau. Pra mim tá fácil. Sério. Sério. Pra mim tá... Eu tomo meu suco verde todo dia, eu gosto, eu gosto da fibra, não tem problema com os pedacinhos de couve. Tá tudo ótimo. Vai me fazer bem? Eu vou. Vou ficar maravilhosa? Então atenção, Brasil. Amigos que eu amo tanto. Amanhã eu estarei de volta muito mais saudável, muito mais bonita e muito mais magra. E muito mais magra. Fico agora com o suco aqui. Obrigada, doutor Dayan. Tchau, Flávio. Obrigado pelo convite. Prazer te receber. Tchau pra todos vocês. Tchau, gente. Até amanhã.